Para quem gosta de cachorro, é difícil imaginar que alguém tenha a coragem de abandonar coisinhas tão fofinhas assim. Mas teve. Essas cachorrinhas de aproximadamente dois meses de idade são irmãs e foram abandonadas em frente ao departamento de bem-estar animal, o Debeia, na calada da noite. Na noite de quinta-feira passada, duas pessoas vieram, se aproximaram pelas nossas câmeras, a gente conseguiu identificar, um veículo se aproximando, depois ele sumiu das imagens, mas logo depois duas pessoas se aproximaram com uma caixinha, caixinha vermelha de boas festas, e colocaram debaixo da árvore em frente ao departamento, o Debeia. Quando foi por volta de seis e meia da manhã, o primeiro funcionário chegou, verificou que tinha uma caixa ali que ela estava movimentando, e acolheu os animais até o atendimento das veterinárias, quando elas chegaram para trabalhar. Os animais passaram a madrugada debaixo de chuva, porque caiu uma forte chuva nesse dia aqui na região. O primeiro cuidado com as cachorrinhas foi um exame completo para avaliar a condição de saúde delas. As cachorrinhas estavam super saudáveis, o score físico, tudo delas, ativas, comendo bem. Então a gente fez medicação contra pulga e carrapato, que sempre os animais vêm com pulga e carrapato. A gente também fez a primeira dose de vacina V8 e fizemos também a primeira dose de vermífugo. Mantido pela prefeitura do município, o Debeia tem como principal função estimular a guarda responsável de animais. Não tem condições de abrigar tantos bichinhos abandonados. As pessoas têm que assumir a responsabilidade sobre esses animais. E não achar que a gente, que é Departamento da Prefeitura, Departamento de Bem-Estar Animal, tem que acolher todos os animais, porque isso aqui é impossível. Não há espaço, não há recurso financeiro que dê conta de tanto abandono. As cachorrinhas, elas durante o dia, como não tem onde pôr no lugar seguro, que não tem contato com os outros animais para elas não pegarem doenças, elas ficam trancadas em gaiolas. Isso é horrível, é como se fosse uma prisão para elas, né? E durante a noite aí a gente consegue colocar, a gente higieniza bem, deixá-las no banheiro para elas poderem ter um espaço um pouco melhor. Os artigos 32 da Lei Federal 9.605 e 164 do Código Penal caracterizam crimes tanto abandono quanto os maus-tratos a animais. O primeiro artigo, pertencente à Lei de Crimes Ambientais, prevê, em caso de condenação dos acusados, detenção de três meses a um ano e multa. Já o artigo 164 do Código Penal assegura detenção de 15 dias a seis meses ou multa. Especificamente em Jundiaí, existe uma lei de número 8.939, de 16 de abril de 2018, que também veda o abandono de animais de qualquer espécie. No caso de cães e gatos, quando identificado, o infrator, segundo o artigo 2, está sujeito a uma multa de 15 unidades fiscais do município, dobrada em caso de reincidência. O crime é considerado de caráter ambiental. Estamos passando as imagens para a guarda, para o setor de inteligência da guarda municipal. Inclusive, os vizinhos também estão fornecendo imagens, porque os vizinhos todos têm câmeras. A gente oferece gratuitamente a castração, justamente para não ter crias, que as pessoas não têm planejamento. Então, gente, tem que se conscientizar, castrar os animais, ter responsabilidade. A gente procura entender por que a pessoa fez isso. A gente sabe que a pessoa sabe que ela fez um crime, uma coisa que é errada, porque elas tentam disfarçar, vem horário que não tem ninguém, de madrugada. Elas não passam com o carro, porque a gente tem filmadora, para a gente não ver a placa, tudo isso. Mas elas não fazem o bem. Espero que apareçam pessoas melhores na vida desses bichinhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.